Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Maria e João, o conto das bruxas. E aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, e a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite pra gente assistir esse filme e poder preparar um vídeo aqui pra vocês no canal, né? E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Ah, galera, e nesse filme aqui, o que a gente vê, né? A gente vê a Maria e o irmão dela, o irmão menor, o João, aqui precisando sobreviver numa época de escassez, né? Eles se veem obrigados a sair de casa e vão ter que ir pra floresta ali pra conseguir comida e sobreviver mesmo, né? É, e aí eles encontram uma senhorinha ali super disposta a ajudar, só que as coisas não vão sair bem como eles estão planejando. É, esse filme, ele é baseado no conto dos irmãos Green, né? O conto João e Maria, só que aqui com algumas modificações, ele é inspirado mesmo, porque aqui ele tem uma pegada muito mais sinistra, muito mais sombria. É, e uma das modificações é no próprio nome, né? A história clássica é João e Maria, e aqui é Maria e João, justamente chamando atenção ali pro protagonismo da Maria. É, e uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o diretor, o Ross Perkins, ele realmente quis dar uma identidade aqui pra esse filme, né? Ele quis dar uma pegada totalmente diferente, e vamos dizer que pelo menos no aspecto visual, eu acho que ele conseguiu, né? Esse filme, ele tem um destaque especial pra fotografia, e uma fotografia muito bonita, já nos chama a atenção logo de cara. Inclusive, o Galo Olivares, ele é o responsável pela fotografia desse filme, e também pela fotografia do filme Roma, que é assim, outro filme com uma fotografia espetacular. É, a gente vê aqui vários elementos que são visualmente muito bonitos, a floresta tem aquele aspecto atraente, mas tem um queite sinistro ao mesmo tempo, né? A gente vê que em alguns momentos ali, as árvores parecem muito maiores, muito mais ameaçadoras. E tem uma espécie de névo ali, pairando ali pela casa e pela floresta, assim, que eu acho que dá um clima bem sinistro. E em todas as cenas noturnas, eu acho que tem uma brincadeira bem forte ali, entre a questão de iluminação, escuridão e tudo mais. Então essa parte tá bem caprichada. É, a gente vê muitas silhuetas ali, e tem muitas câmeras com perspectivas bem interessantes, bem diferentes a cada cena, passando várias vezes ali aquele aspecto de confusão dos personagens ali, ou evidenciando como aquele lugar é ameaçador, assustador pra eles. Pois é, e outra parte que tá muito bem feita aqui nesse filme, é a parte de edição e mixagem de som. Então assim, tem vários barulhinhos ali que fazem parte da narrativa. A gente ouve desde os barulhos assustadores, assim, da floresta, ou a barriga das crianças roncando de fome. Então essa parte eu acho que tá bem legal. É, nesse aspecto técnico eu acho que o trabalho do diretor aqui, mesmo sendo um diretor sem muita bagagem de direção, é um trabalho muito competente, né? Nesse aspecto técnico eu gostei bastante. A premissa desse filme é super interessante, assim como todos os elementos que a gente viu pelo trailer. Mas a gente, assim, tem que falar sobre a parte mais complicada aqui desse filme, acho que é a parte bem problemática aqui, que é o roteiro. É, tanto o diretor como o roteirista, né, que é o Rob Hayes, eles tentaram realmente fazer uma releitura aqui, mudar um pouco da pegada do conto original pra dar um ar mais sombrio. E eles apresentam até uma premissa bem interessante, mas a sensação que dá é que eles em algum momento não conseguem desenvolver bem essa premissa. E outro ponto aqui é que a motivação dos personagens às vezes é um pouco confusa, inclusive da personagem bruxa. A gente às vezes fica meio se perguntando, tá, mas afinal, qual é que é daquela personagem ali? Que em alguns momentos ela vai por um caminho, daqui a pouco vai por outro, completamente diferente, e deixa o filme com um ar um pouco confuso. É, os próprios protagonistas, né, principalmente a Maria, que é muito protagonista aqui, parece em alguns momentos que eles vão ter um desenvolvimento ali, a Maria, ela tem mais camadas, poderia ser melhor aproveitada, mas o arco dela não tem um desenvolvimento muito bom aqui ao longo do filme, e em alguns momentos o arco fica bem confuso mesmo, vai por alguns caminhos estranhos, e na minha opinião o desfecho do arco desses personagens não ficou legal. E a gente tem a impressão aqui que no segundo ato a gente tem um ciclo de repetições, mas mesmo assim parece que os personagens não são suficientemente desenvolvidos. E outro ponto que me incomoda é que assim, ele começa a dar um ar de terror, mas ele não abraça o terror, e ele mantém só o suspense. É, e ainda assim a gente tem boas atuações, né, a gente tem por exemplo a Alice Creed, que faz a bruxa aqui nesse filme, ela nos traz uma bruxa bem sinistra, né, ela já tem uma cara bem sinistra, eu gostei da personagem que ela trouxe. E a Sofia Lillis, assim, ela tá bem no filme, mas o roteiro não ajuda muito ali, o arco dela acabou ficando um pouco pobre. É, o que que eu vou dizer, é um filme bem interessante nos aspectos técnicos, né, ele nos traz uma roupagem bem interessante no elemento visual, sonoro ali, vários elementos técnicos, eu acho que é um filme muito bem desenvolvido, traz um lore todo, uma ambientação atraente, a gente realmente compra a ideia desse ar mais sinistro pra história, mas a narrativa fica um pouco aquém do que a gente espera, e a conclusão acaba não seguindo muito a nossa expectativa aqui, eu acho que os personagens poderiam ser melhor desenvolvidos, né. Mas mesmo assim, quem gosta de um filme com uma pegada mais sinistra, é um filme com uma pegada mais de suspense do que de terror, talvez vai gostar aqui sim desse filme. Então, nossa nota final pro filme Maria e João, Conto das Bruxas, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto